E aí galera, beleza? Pessoal, um pouco ausente aí do canal do YouTube, né? Quem me acompanha aqui bastante tempo sabe que eu tinha vendido microscópio, tava esperando chegar outro microscópio, passei praticamente 12 dias sem microscópio, acumulou alguns serviços aqui, então eu tô numa correria muito grande, pessoal. Fica até ruim de você parar e tá gravando vídeo, né? Só que a gente vai acertar isso aí, provavelmente daqui pra quinta-feira, né, dessa semana a gente volta a gravar aí vídeos pra vocês todos os dias. Mas a gente tem que dar o foco aqui, porque os clientes tão em cima, né? Tão preocupados com o aparelho, tão querendo saber se vai ficar bom, se não vai. Então a gente tá produzindo aqui na bancada, né? Justamente aí também pra gente poder ganhar o nosso dinheiro, né? Nosso pão de cada dia. Mas eu quero falar aqui pra vocês hoje, pessoal, é o seguinte. Chegou essa embalagem aqui pra mim, né, dos Correios. Comprei via Sedex, não comprei no Mercado Livre. E eu quero dizer o seguinte pra vocês. Você que mora no Brasil, que às vezes quer comprar uma ferramenta, tá precisando rápido, e você só tem a alternativa do Mercado Livre, né? Os preços que tem lá no Mercado Livre, que praticamente alguns são até tabelados, você pode tá pesquisando em outros sites, né? E comprando também ferramenta por esses outros sites. E tem um site que eu já comprei já, né? Até a separadora eu comprei lá. Essa separadora aqui faz quatro anos atrás que eu tenho, que eu comprei. E eu comprei nesse site, só que eu tava um pouco esquecido, né? E aí eu lembrei que eu tava precisando de um objeto aqui pra trabalhar com o microscópio. Então, eu fiz uma pesquisa nesse site, achei o preço bem bacana, né? Praticamente igual ao do AliExpress. Eu paguei o frete, né? Se eu fosse pagar via PEC, eu pagaria em torno de R$33 o frete. Como eu paguei pro Sedex, eu paguei R$25 a mais, né? Então, saiu em torno aí de uns... R$50, quase R$60 o frete. Só que eu tava precisando rápido disso aqui, né? Então, eu paguei logo o Sedex e chegou praticamente em dois dias. Eu comprei na quinta-feira. Na sexta-feira, já ativaram o pagamento, né? No site, já me mandaram o e-mail. E na sexta mesmo, eles enviaram pra mim quando foi sexta às 10 horas da noite. Os Correios já atualizou lá, né? No meu aplicativo, já disse que tava aqui em Recife. Como no sábado foi feriado, né? O dia do trabalhador. Então, os Correios não me entregaram no sábado. Entregaram hoje, né? Então, tô gravando esse vídeo aí, mas praticamente dois dias úteis eles já me entregaram a mercadoria. E eu gostei muito do atendimento, né? Não tô gravando esse vídeo aqui pra tá fazendo propaganda de ninguém, beleza? Eu não conheço o dono, não conheço o vendedor, não conheço ninguém da Cell Master, né? Eu comprei na Cell Master. Só que eu gostei do atendimento. Tanto quando eu comprei a separadora, quanto quando eu comprei essa mercadoria aqui, que vocês estão aí curiosos pra saber, né? Eu também tô curioso pra saber se tá tudo ok, se não veio quebrado. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Bem embalado, pessoal. Bem embalado, tudo bem feitinho, né? Um pouco amassado aqui, mas vocês sabem como é o Correio do Brasil, né? Eles jogam tudo, aquela bagunça toda. Mas provavelmente deve estar bem embalado aqui também, igual a separadora veio, né? Quando eu comprei a separadora. Vamos lá, vou abrir aqui com um bisturi. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Vamos ver o que é isso. Tô fazendo esse vídeo aqui, galera, só pra estar mostrando pra vocês que vocês podem também estar comprando por outros lugares, né? Não fique só preso aí, Mercado Livre e AliExpress. AliExpress, ele tem os melhores preços, só que demora bastante pra chegar. Então, se você quer comprar num valor em conta, né? E chegar rápido pra você, você tem outras opções. Não é só esse site não, pessoal. Cellmaster não. Tem outros sites também que você pode estar comprando aqui no Brasil, né? Tem muitos outros sites aí que você pode estar comprando. E o que eu achei legal, galera, é que nesse... Nesse site, né? Da Cellmaster, tem muito produto, né? Muito produto mesmo pra técnica de manutenção de celular. E também, pessoal, ó, comprei a manta aqui do microscópio, né? Pra esse microscópio aqui, pra não estar queimando a base. Até então eu comprar uma outra base melhor, né? E também eu comprei isso aqui, ó. E eu achei o preço muito bom, pessoal. Pra você ter ideia, aqui, na minha região, sabe por quanto tava essa lente aqui protetora? Ó, isso aqui é uma lente protetora pra você usar no microscópio. Pra quê? Porque esse microscópio aqui, quando você compra ele, né? Esse microscópio aqui, quando você compra ele, ele vem... Deixa eu tentar aproximar melhor. Ele vem com essa parte aqui de baixo aberta. Ok? Deixa eu tirar a lâmpada. Quando a gente compra esse microscópio, essa parte de baixo aqui, não sei se vocês vão ver por aí, ela vem aberta, pessoal. Então, a lente que tá aqui abaixo é justamente a lente do microscópio. Se bater uma poeira, se você, de repente, bate com alguma coisa aqui, você danifica, praticamente você perdeu o microscópio. Então, eu comprei essa lente aqui, ó. Que essa lente, ela não tem nenhum tipo de grau. É uma lente apenas que protege essa outra lente pra não ter nada aqui embaixo, né? Pra danificar. Então, ó. Você coloca aqui e agora o seu microscópio vai estar totalmente protegido. Aqui ele já fechou. Agora. Apertou todo. Tá todo apertado aqui, né? E... O que é que eu vou fazer, galera? Deixa eu tirar aqui essa bagunça. Que o negócio aqui também é feioso. Muita bagunça, muita bagunça. Comprei aqui essa manta, né? Também aqui, ó. Pra... Colocar aqui no microscópio. Ela já vem aberta aqui. Você pode botar aqui. E o seu microscópio, pessoal? Ele agora tá protegido. Ok? Agora, mesmo que você bater aqui alguma fumaça, né? Alguma coisa, bater aqui. O breu, né? A gente trabalha o dia todo aqui na bancada, né? Vai pegar o breu aqui. Vai pegar muita coisa aqui. E vai sujar essa lente, né? A lente é original de fábrica. Então, o que é que eu fiz? Eu comprei essa lente protetora. Já comprei a lente 05 também e a 07 pelo AliExpress, né? Só que eu tô esperando chegar. E por enquanto, eu já trabalho, né? Com essa proteção aqui, né? Tanto essa proteção daqui, né? Que eu posso tocar aqui com alguma temperatura, né? Aqui no microscópio. Como também, essa parte daqui agora tá justamente, né? Protegida. E a imagem é top, né? Não influi nada. E agora você tá com proteção aqui, né? Então, eu comprei lá no Cellpartys, pessoal. No Cellpartys não. No Cellpartys é um outro site, né? Um outro site aí que também vende ferramentas. Eu comprei no Cellmaster, né? No Cellmaster, gostei do atendimento, né? Me atenderam super bem. Toda vez que eu ia perguntar alguma coisa lá, que eu sou um cara que gosta muito de perguntar. Então, quando eu fui lá e perguntei, né? Sobre algumas coisas relacionadas ao envio e coisas do tipo, eles sempre me atenderam bacana, né? Me atenderam bem. E aí eu não tô ganhando nada aí pra estar divulgando essa loja, só que é uma opção a mais você que compra na internet. Ok? Tá cansado de mercado livre? Mercado livre com os mesmos preços? Dá uma visitada em outros sites também que tem na internet. É só colocar lá o produto que você quer comprar, né? E automaticamente já vai aparecer pra você as lojas que vendem, né? E você vai ver que tem até em Americanas, Shopee, se eu não me engano parece que já tá com a distribuidora aqui também no Brasil, né? A Cellmaster, a Cellparts, que também é uma outra loja. E aí você pode tá adquirindo essas ferramentas também por esse site, beleza? Agora aqui meu microscópio tá protegido, tanto com a lente aqui como com essa base, né? E agora vamos tocar fogo aqui e vamos reparar serviço e depois a gente vai tá postando mais vídeo pra vocês, beleza? Um abraço a todos aí só pra dar um alô pra vocês. Sei que eu tô um pouco ausente aí durante essa semana, né? Lá vem poucos vídeos. A gente tá nessa correria do microscópio, também estamos montando o nosso curso online. Não vou deixar de postar vídeo no canal depois que a gente fazer o curso online, pessoal. Não vou. Vai continuar do mesmo jeito. A gente vai tá postando vídeo direto. Só que tudo tem um trabalho, né? Tudo pra você deixar pronto tem um trabalho. Então, a gente tá nessa correria. Peço que vocês aí entendam isso, né? Mas a gente vai tá postando vídeo bastante aqui com conteúdo diferenciado aí pra tá encabulando todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. É nóis! Valeu!